De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Justin Bieber teria vazado foto inédita de Gelena no dia da festa de 30 anos de Selena Gomes? Esta é a dúvida que paira no ar, porque uma coisa é fato. Durante a festa, durante o dia da comemoração da grande festa que teve de 30 anos da Selena Gomes, vocês estão vendo as imagens aí. Aliás, este look da Selena Gomes está bem parecido com o look da Mariah Carey. Só faltou Selena ter cantado Obsessed para a Dona Hailey Bieber, onde a Selena estava nesse ambiente, nesse salão maravilhoso, decorado com rosas, a flor preferida de Selena Gomes, que o Justin inclusive presenteou a Selena muito com rosas no passado. E vários convidados, Francia, Raiza, as amigas da Selena Gomes, que também são amigas de igreja de Dona Hailey, não é? E várias pessoas famosas, além da família da Selena, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, apesar que a Mandy, a mãe da Selena especificamente, parece que não estava lá nesta festa por algum motivo, não é? Mas estava todo mundo lá, maquiador, equipe, colegas de trabalho, alguns cantores, artistas, inclusive muitas que, assim, não fazem parte do dia a dia da Selena Gomes, como Sofia Carson, como Ava Max, como o Taiga, mas estavam lá várias pessoas, vários artistas comemorando essa festa da Selena. E o que acontece durante este dia, dessa comemoração? Então, esta foto que Selena e Justin tiraram no aniversário de 20 anos da Selena, ou seja, há 10 anos atrás, e esta foto eles tiraram justamente naquela cabine para tirar foto, e foi durante comemorações dos 20 anos da Selena. Inclusive, um outro momento de comemoração foi esse aí, onde Selena tinha esse bolo, não é? Todo cheio de rosas, o Justin estava ali comemorando com a Selena o seu aniversário de 20 anos, mas esta foto, dessa cabine, não é? De fotos, é inédita, e não se trata de montagem, é foto real mesmo, foto daquela época, inclusive esse fandom da Selena até postou a foto dizendo que era do aniversário de 20 anos da Selena, mas cortou o Justin da foto, cada um corta o que quer, né? Ainda bem que aqui no canal eu não corto foto nenhuma, as coisas são como são, a história é como é. E Selena e Justin Bieber comemoraram junto esse aniversário de 20 anos, e esta foto aparece no dia da festa da Selena. Então quem é o maior suspeito? Uma vez que se tratava ali de uma foto de cabine, uma foto que a pessoa que tira a foto recebe ali na hora, só pode ser ou o Justin ou a Selena. E aí quem vocês acham que é mais propenso de ter vazado essa foto aí na internet? Muito mais do Justin do que a Selena, né? Provavelmente foi ele, uma maneira de Selena lembrar que ele fez parte da história dela. Inclusive na postagem da Selena no Instagram, me lembrou o que ela disse à rádio NPR, porque a Selena diz na rádio NPR em 2020 que ela jamais negaria as coisas lindas que viveu com o Justin Bieber, né? E na postagem que ela fez no Instagram, comemorando seus 30 anos, ela disse que os seus 20 anos foram anos com altos e baixos, foram anos com coisas boas e coisas difíceis, mas que ela jamais negaria as coisas maravilhosas e lindas que ela viveu. Muito parecido à frase que ela disse na rádio NPR. E obviamente, esses 20 anos da Selena, praticamente durante toda essa década, Justin fez parte, não é? Então, nesta frase da Selena, onde ela comemora seus 30 anos, com toda certeza passou de Helena ali pela cabeça dela, passou de Helena naquilo que significou para ela durante toda aquela década. E na postagem ela diz que ela pretende usar todas as suas experiências para seguir em frente, sempre crescendo e evoluindo a cada dia a mais. É, Justin Bieber se fez presente no aniversário de 30 anos da Selena Gomez, porque com certeza ele queria estar lá. Mas não tem a menor dúvida. Continua amando a Selena, com toda certeza queria estar lá. Agora, eu tenho uma dúvida cruel. Será que quem queria mais estar na festa de Selena Gomez? Será que é o Justin? Ou será que é a dona Hailey Bieber, né? Essa é difícil de responder. Deixa nos comentários a sua opinião. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho